Você não seria o primeiro homem a dormir durante a vigia, mas seria o mais barulhento. Eu não quis te decepcionar, Yalgutron. Foi só por um instante. Estava muito cansado. Todos estamos, rapaz. Marchamos para chegar aqui. Mas tente não me decepcionar mais. Entendido? Me desculpe. Você deve ser Eivor. Ouvi muitas coisas sobre você, jovem. Dizem que tem feito o seu nome. Veremos. Tá puto? É uma honra conhecê-lo, amigo. Yalgutron, ruína dos saxões e rapina do sul. Estou honrada em enfim conhecê-lo. Respeito quando este é devido. Isso eu gosto. Tomara que você lute tão bem quanto fala. Eivor quer resgatar o Sigurd da desvairada Fulk, que está enfurnada na fortaleza de Porchester. Se você quer ser coroado como o rei de Wessex, Porchester tem que cair. Uma aliança aqui serve a nós dois. Você me prometeu um grande exército, mas não invadiria nem o quintal de uma velhinha com o que reuniu aqui. Essas não são todas as minhas tropas. Onde está o resto? Seus aliados estão a caminho. É preciso paciência. Não podemos esperar. Devemos marchar assim que possível. Com só isso de gente? Deseja tanto ver Valhalla hoje? Não vou cruzar os braços enquanto Sigurd sofre nas mãos daquela cachorra. Podemos lançar um ataque do bosque ao leste de Porchester. Mas há batedores no caminho daqui até lá. Posso lidar com batedores. Diga onde estão e eu cego os olhos da Fulk. Um está na estrada entre Brigworth e Chichester. Outro nas margens do rio ao norte de Crawley. Um terceiro vigia as colinas ao sul de Croydney. Mas devo avisar. Só temos conhecimento desses. Pode haver outros. Temos que correr o risco. Eu acho os batedores. Você posiciona seus homens perto de Porchester. Essa é uma aposta insensata, Alimenta Corpus. Se nos avistarem, estaremos vulneráveis. Se busca a vitória, venha agora ou nunca. Cada hora perdida pode ser a última para Sigurd. Tomara que você seja tudo o que prometeram. Aquela víbora da Vulk se esconde atrás de muros de pedra. Mas Eivor vai tirá-la de lá. Você ainda tem uma queda por ela, hein, meu irmão? Ele e Eivor? Mire mais baixo, amigo. Vai ser melhor para você. Pronto. Mano, eu literalmente aliei a Inglaterra inteira que estava disponível. E o cara vai ficar pouco. É foda. Esse balacinho não faz nada, velho. Nada. Então, Eivor, como que tem batedores aí? Por que você não vai matar eles? Ah, Eivor, o jogo é seu, velho. O cara é foda, velho. O cara não faz nada. É brincadeira um negócio desse, velho. Não, ainda pior que toda a cancina ele fica com aquela postura de barra no canto da sala. Disseram que haveria um batedor nesta colheira. E o cara não faz nada. O batedor é o lobo? Tem cheiro de sangue no ar. A morte por perto. Alguém achou o batedor nesta colheira. O cara morreu? Tá, porra. Tomei uma voadora do lobo, velho. Aí, foda. Calma, gente. Gente, calma. Ah, meu Deus, eu vou ser solado aqui, ó. Tô sobreestimando os lobos. Tomei uma voadora do porro. Tomei uma voadora do queIII do porro. Tomei uma voadora do porro. Ah, meu Deus, que eu vou ser solado aqui. Ah, meu Deus! Muitos, fizeram o meu trabalho por mim. Ai ai, esse bacinho viu. Esse cara ali né, esse é o batedor amigo. Um batedor vigia as margens do rio ao norte de Crowley. Não consigo ver nada. Me ajude, seja meus olhos. Não consigo ver nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara aqui não existe velho. Vamos acreditar, opa. É você? Eu passei do seu lado e não falou nada. Organs da Fook. Melhor eu mostrar isso ao Bassem, depois de eliminar os outros. Eu passei na frente desse cara, ele não apitou nada. Exatamente. Podia ser também. Já passei um para parte dele, mas eu passei mais três. Ele conseguiu pegar ele. Ver se você consegue agachar eles lá. É só uma pequena alteração no teu roteiro, você já muda o que esse cara fez na história. Porque o Bassem não é apresentado no jogo como assim, eu vim aqui na Inglaterra caçar Organs. Beleza? Eu te ajudo, mas ele não fez nada. Nada. Ele não quer nada. O trabalho dele, eu nem sou assassino. O cara não faz nada. Por isso que eu falei, no Brotherhood, no jogo do Ezio. Eles implementaram uma mecânica que você podia dar ordem para os assassinos da sua ordem. Matar sincronizado com você. Mas nem isso você consegue fazer o que passa. Nem isso você faz. É esse cara aqui. Não pode não. O jogo vai crachar, com certeza. O jogo vai crachar, crachou. Ele voltou aqui depois que eu matei o segundo cara. pegou o terceiro cara. Ah, eu sou muito feliz com essaAI. Ah, um batedor. Ah eu sou muito feliz com essa arco. Não fugiras de mim, amigo. Doce, o que vai fugir? Caraca, peguei 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 peguei. Chose, o que vai chegar? Pequei, peguei peguei. Pague que você. Me enfrentas? Não terias coragem? Pense bem! Oh, oh! Quase, hein? Toma! Toma! Eu não sei fazer isso, né? Desculpa! Eu sou péssimo nisso. Eu realmente não sei. Já desisti. Ah! Vamos ter a pressão aqui! Ah! 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 Eu só queria executar o cara. Vocês têm que vir se meter, né? Pode deixar executar o cara em paz. Ah! Eu tô fazendo isso, gente. Eu juro que vocês não estão apertando, mano. Eu juro pra vocês, mano. Ó, pra não falar que eu tô louco, ó. Botão direito, botão esquerdo. Botão direito, botão esquerdo. Botão direito, botão esquerdo. Botão direito, botão esquerdo. Botão esquerdo, botão esquerdo. Botão direito, botão direito, botão direito. Cuidei dos batedores. Bassem e Guthron estarão esperando no bosque ao leste do Forte Aster. Porque vim lá para atingir. Se você faz até que não o detêm seis esses homens vietnamitas. Carroba isso! Pegue meio nosso com a aberturação, que é muito ruim no externo. Emona o Jesse! Ah! O que você vê? Boa tarde, corno Os batedores estão mortos e vocês estão no acampamento Eu disse que daria certo O tempo dirá A morte descoloriu qualquer olho que já viu você Não falta autoconfiança a você Isso está bem claro Tem algo mais urgente para compartilhar Tem? Não sei se eu tenho Em todo caso, achei algo interessante em um dos batedores Ah, a ordem da Fulk Fulk soube da queda de Croindene Ela está reunindo tropas e mantimentos Talvez para aguentar um cerco Se ela se barricar em Portchester Pode demorar meses até que possamos tirar o Sigurd de lá Ainda diz que minha pressa é apenas em prudência, Guthrum Saxões! Saxões vindo do Oeste! Que voz é essa, mano? Digo que sua pressa nos deixou bem no meio da merda Os caras deu 5 reais para alguém na rua Falou, vem dublar uma frase aqui, vem para a gente Saxões! Saxões vindo do Oeste! Que que é isso? O que está bem do está bem? Pouco seu fôlego para a luta O que está bem do está bem? O que está bem do está bem? O que está bem do está bem? O que 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 está bem? Bate o seu cabaco! Ir o seu cabaco dentro da guerra Lobo Nem Lucas, vai alimentar o track! Omoro Pedras Dá um veneno aí, foda-se. Quem falou que vocês podiam fugir? Pô, não teve uma parede de escudo o jogo inteiro, né? Absurdo. Esfor, essa força foi obra sua. Ah, é de ferrar, parceiro. Podemos matar eles daqui ou atrás dos homens do Forte Aster. Suprem eles morrem. Cadê o Bacinho teleportando? Cadê o Bacinho teleportando? Cadê o Bacinho teleportando, mano? Vamos vencer! Eu ataco por isso! Cadê? Tem boa galera aí, velho. Pai do Batista. Pai do Batista. Agindo daí! Ah não, o cara subiu da minha frente, aí é foda, aí é foda né velho, aí não, aí é foda, quem é esse você aí amigo? Recuem seus animais, voltem a Portschester, estão fugindo feito coelhos, então vamos caçar eles como cachorros, a cabeça daquele desgraçado... Ah, isso aí, aqueles irmãos que eu falei, lembra os irmãos lá do... os cunhados do Osvaldo, que eu falei, pô, esse cara não faz nada velho, aí ó, que isso hein, não morreram, foi só eu elogiar os caras que eles morrem, velho, não, é impossível, é impossível, meu Deus do céu. É impossível o negócio desse, não, não é possível. É por aquele saco murcho de carne que você luta, Osvaldo deve estar lutando melhor que eles, ó. Se Sigurd morrer hoje, eu vou achar seu cadáver e mijar nele. Toma um veneninho pra você ficar suave aí, ó. Respira fundo. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Os deuses falsos que vocês trazem são uma placa nessa terra, mas vocês nada sabem daqueles que realmente decidem nosso destino. Eu decido seu destino hoje, Saxão. Estou pronto para minha última jornada. Me deixe ver o além. Quando vir o seu Deus, avise que eu te mandei. Não quero mandar zap pra ninguém não. Eita, pô, a minha roupa, velho, minha roupa era dourada. Não quero mandar zap pra ninguém não, minha mensagem é pessoalmente. Parabéns aí. Ele está morto, Eivor. Não se ouve um sopro dele. Deuses. Você está ferido, brother. Deixe que eu levo seu irmão ao acampamento. Meu Deus, até aqui se você fazer casa de família, velho. Vamos atacar, velho. O cara morreu, acontece a guerra, gente. Se Osvaldo tivesse aqui, ele tinha deitar todo mundo na porrada, velho. O Bacin, ele está aqui no acampamento, velho. Vem irresponsável. Eu avisei que o risco era grande demais. Olha ele aí. Calma, Guthron. É a Fulk que merece a sua ira, não Eivor. Você não viu nem metade da minha ira. Quantos homens meus estão mortos só pra Eivor colecionar mais glória? Mano, sério. Ou eu tenho um sério déficit de atenção. Ou eu devo ser a única pessoa nesse assassinato de Valhalla aqui inteiro que entenda o que que o Eivor está fazendo. Que literalmente estou fazendo alianças para o meu clã ficar bem na fita do país inteiro aqui. Mas todo mundo quer que os caras... Meu Deus do céu. Eivor, você só quer glória. Eivor, você só quer glória. Eivor, você só quer glória para si mesmo. Eivor, você quer ser líder. Cara, aonde vocês estão vendo eles me mostram? Porque eu não estou vendo esse personagem. Sério. Eu não estou vendo. Meu Deus, velho. Acabou. Siga em frente, cara. Batalha é isso. Siga em frente. Olhe para o lado. Apesar das perdas, tivemos uma vitória aqui. Discutir de quem é a culpa não vai trazer os mortos de volta. Se isso é uma vitória no clã do Corvo, mal posso esperar para ver o que acontece quando perdem. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Até o Uba chegou, mano. Chegaram em uma hora triste. E tarde demais para ensanguentar nossas lâminas. Eu esperava tomar porchester com essa aí. Mas Fulk foi alertada. Não tenho mais estômago para isso. Vou para o oeste. Vai fundo, amigo. Pois vai. Mas você vai partir quando preciso de você. Você precisa engolir o seu orgulho, alimenta corvos. Escutar gente que sabe mais que você. E aí, voa. Deixa eu ir sozinho, mano. Jogo. Deixa eu ir sozinho. É um assassino que ele está jogando, não é? Deixa eu entrar sozinho. Sabe o que você faz nessa parte do jogo? Nossa, temos uma fortaleza impenetrável. Bacin! Você, o mestre assassino, consegue entrar lá e trazer a cabeça da Fulk? Pode deixar comigo, galera. Já volto. Troca a tela. Você está jogando com o Bacin. Você vai infiltrar no negócio Stealth até matar a Fulk e sair fora sem ninguém te ver. Resolvido a missão inteira. Mas vambora, velho. Eu ouvirei você, glutro ruína dos sexões, se quiser dar seu conselho. Se quiser salvar seu Yao, você tem que ser fria como geada. A bravura muitas vezes é nossa inimiga. Não corremos atrás de causas perdidas. Chegamos quando não nos esperam e atacamos rápido. Reúna seus aliados. Escolha seu momento. E então, só então, você vai esmagar eles. Mas você ainda pode triunfar. Vá com a sabedoria de Odin, o poder de Thor e a sagacidade de Freya. Vá e ache seu irmão. Eu trouxe todos os meus aliados aqui, velho. Literalmente. Guthrum falou com Harkar, mas havia sabedoria nas palavras dele. Eis o plano, vamos ver o plano. Vamos esperar por nossos aliados para o ataque final. Até lá, temos trabalho a fazer. Até o... Primeiro, um novo acampamento. Os sexões vão pensar que recuamos, mas vamos chegar mais perto. Aqui. Chegar sem ser esperado. Erk, Stow e Lúfina. Sigam para lá antes de mim. Juntos, vamos derrubá-los. Não me agrada em nada lutar contra a minha gente. Mas dívida é dívida. Além do mais, eles são homens de Wessex. Povo de Alfred. Não são seus irmãos. Partiremos imediatamente. Juntos, cairemos sobre eles como o martelo de Thor. Você é asiático, o que você está falando? Depois disso, melhor atacarmos quem sustenta a Fulke em toda a Sussex. Sim. Se ela se barricar em Portchester, perderemos a chance de resgatar Sigurd. A carta que encontrei no batedor mencionava Brigwurt, Guildford e Crowley. Crowley produz armas e Guildford tem comida. Brigwurt é uma fortaleza. Há muitos guerreiros saxões lá. Uba, preciso do seu machado em Guildford. Souma, você e seus homens vão me ajudar em Crawley. Conte conosco. Eu vou para Brigwurt e ver qual é a situação por lá. Ótimo. Vou até você depois de cuidar do acampamento. Esse cara não faz nada, velho. Coração de leão e as doces de corvo. Guthrun se precipitou sobre você. Meu Deus, gente. Temos trabalho a fazer. Mãos à obra. Eu não vou me surpreender se o Assassin's Creed Mirage que é o jogo dele. Ele sentar no pé e falar. Gente, eu vou ficar aqui vendo qual é a situação. Resolve lá, velho. O cara não faz nada. Ele só... Não, eu estou olhando aqui, ó. Estou vendo o que vai fazer aqui. Me desculpem. Gostaria de poder... Mano, nem quando é um membro da Ordem ele quer fazer alguma coisa, velho. É muita incompetência, velho. É muito jogar o personagem no lixo. Gente do céu, velho. Melhor depois da longa jornada de vocês. Eu faço desculpas por não termos chegado. Eu só queria entrar na fortuna sozinho, velho. Só isso que eu queria. Mas, né, vamos de enrolação de novo, velho. Porque ninguém pode fazer isso que eu vou fazer agora. Só eu. Cara, é real. Ele mata de tédio. Esse é o poder dele. Esse é o poder dele. Não dá pra entrar aí. Não dá pra entrar aí. Cá estou entrando. Vem ali, vamosацию do outro. Vem cá. Vem cá. Vem cá. De fato, né? Não deixa prova nenhuma do crime. Ai, bacinho, bacinho. O que temos aí? Está cheia de soldados saxões, como piolhos em um porco. Meu sangue azeda, só de ver. E ver o corpo deles na lama seria mais agradável pra você? Só há um jeito de saber. Eivor, eu imploro. Homens do Alfred ou não, eles são saxões e cristãos. Se eu falar com eles, talvez não seja preciso derramar sangue. E nós perderíamos o fator surpresa. Essa gente ganha vida pela espada. O melhor é um ataque súbito. Ah, vocês não vão fazer um caso de família até aqui? Mano, deixa que eu vou sozinho, sério, vocês são muito incompetentes. Deixa que eu vou sozinho, mano. Deixa que eu vou sozinho, fica de boa aí. Pelo amor deus, esses aliados que eu tenho aqui, tem aliado e não tem é a mesma coisa. Até aqui vocês querem ficar brigando, pelo amor deus. O cara quer ter qualquer ideia com o inimigo. Eu não vou volar e conversar com o inimigo. São sacrições aí, vó. Você não pode fazer isso. Cara, eu não tinha opção, né? Eu tenho que aceitar. Agora, como que eu tomo acampamento de sacção sem matar ninguém? Tor, me empresta a sua força. Olha só. E aí, eu tenho que fazer isso. Corra! É, vai demorar muito fazer assim né gente, acho que eu não quero entediar vocês não, vambora vai! Ah, fui empalado ainda! Ah, fui empalado de novo! Quer toda a diversão aí? Poderíamos ter dormido em um lado mais tentado! Não, não! Só vou derrubar o inimigo! Cara, eu tô muito empalado, mas esse piqueiro é o cara mais chato do que ele! Cuidado demais é isso! Cade, morrida! Deixa o plástico! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vou te jogar no fogo, né, amigo? A fogueira não te pega fogo? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu realmente não entendi o plano desse cara aí, quem que ele queria que eu matasse que ia pegar o caminho inteiro? Ahn... Cadê? Aqui? É, amigos, nem quando vocês tem 10 aliados... É igual no Warhammer, né? Se você tem 10 aliados, eles não fazem nada. Você tem que fazer tudo. Tem 10 aliados aqui comigo praticamente. E eu tenho que ajudar cada um no seu trabalho específico, que nem um deles se aposentado sozinho. Ahn... É foda, velho. Assim, eu entendo que você quer fazer o jogador fazer alguma coisa, mas, meu... Já estamos em mais de 60 horas de jogo, né, velho? Se você acha que o jogador precisa fazer alguma coisa ainda... E eu já estou em mais de 60 horas... Os homens da bug, recebem armas de K'awka. Eu não sei se eu posso fazer o processo. Sou homem que deve estar aqui por perto. Aí dá pra ver pelo rastro de cadáveres E aí, Solmar? Vambora Ó Ó E aí, como funciona? Aqui eu gostei que tem mais plano, né? E aí, como é que funciona aí as flechas? Não podemos levantar aqueles desprotegidos! A melhor defesa é o ataque! Vão! Quebrem os dentes deles! Avançar, homens! Entrem na cidade! Ué, achei que vocês ia tirar flecha e fal... Gente... Gente... Eu preciso ensinar a vocês como é que funciona um arco e flecha, ou vocês sabem? Porque assim... Se o plano é jogar flechas formejantes pra queimar a cidade... Eu não sou nenhum especialista, mas eu acho... Que chegar perto pra fazer... Nossa, cara... Gasta salia com isso, não vale a pena Esse que o ataque funciona pra botar fogo? Acho que não, mano É assim que você usa os arqueiros aí, viu? É assim que você usa os arqueiros aí, viu? O cara tá com uma tocha no aliado e o aliado tá pegando fogo, velho... Ah, cara... Não dá, velho... Não dá, não dá... Me desculpa, não dá, velho... Nossa, cara... Meu Deus tá pagando muito castigo jogando esse jogo... Meu Deus tá pagando muito castigo, velho... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Olha lá também... O cara... Olha lá... O cara parado no fogo... O cara morreu! O cara morreu... A outra também... Ah, não, não, não... Não dá, não dá... Não dá... Olha eu aqui também... Gente, velho... Meu Deus do céu... Não, não dá, não dá, né? Estratégia, Eivor, vamos usar arqueiros, florejantes, vamos! Arqueiros, estou jogando tochas. Se você for olhando o dicionário, arqueiros significa jogar tochas. Caso você não saiba. Só uma dica aí, né? Não vai aguentar muito tempo. Eu achei que ia tirar o bolo de longe, mó da hora. Não tem saída pra você. Me deixe em paz, amigo. Eu estou atacando fogo nas coisas. Seu fim, para o próximo. Vixe, larga a tocha, espera aí. Beleza. Dá licença, eu estou trabalhando. Não, meu querido. Nem eu te pedi. Não precisava de mim pra isso, velho. Realmente precisava de mim pra isso? Vou deixar o Bassin por último, né? Porque com certeza o Bassin vai ser a melhor missão. A melhor a gente deixa pro final. Bassin é a última. Eu não posso dar Fast Drive porque tem o cara me seguindo. As porjas foram destruídas. Nenhuma outra arma vai ser fabricada aqui. Boa luta, Avor. Meus arqueiros e eu iremos retornar ao acampamento. Ao acampar. Retorna lá ao acampar, então. Ai, velho. Que cena patética foi que eu falei. Meu Deus do céu, velho. Ai, cara. Eu achei o plano muito legal a ideia. Pô, vamos sair numa esbice, né? De ter que stealth, de ter que ir com tudo pra cima, porradeiro. Não, vamos mandar os arqueiros tirarem flechas de fogo nas carras. Pô, perfeito. É isso mesmo, eu quero. Pensamento estratégico. Você é uma líder. É isso que eu espero de você, velho. Nossa, é os caras agora jogaram tocha, velho. Meu Deus do céu, eu não consigo, velho. Eu já perdi todos os meus neurônios jogando isso aqui, velho. Não eram muitos. É brincadeira, hein? É importante que eu estou leve a 273 aqui. Com certeza isso é importante para a trama. Exatamente, os dois se matando com as tochas ali foi essencial para a missão ser feita por sucesso. Sem isso, a gente não teria distração dos gritos deles. Pense nisso, velho. Você está jogando a estratégia deles aí, mas eles fizeram isso para distrair o inimigo. Nunca deixe o inimigo saber o seu próximo movimento, velho. Se você tacar fogo em você mesmo, ele não vai esperar que você vai conseguir tacar fogo nas outras coisas ainda. Pode ser que você morra no processo, mas é uma coisa assim que pode acontecer, não é normal. Mas já dizia na arte da guerra de Tsutsu esse dele. Se me virem, não vai ser bonito. Queria levar as ovelhas para a guerra. Fala aí, Uba, o que você quer de mim? Para cima deles. Faz tempo que não vejo um guerreiro sacção que vale alguma merda. Você tem capuz para quê, amigo? Você não assassinou. Tem que queimar os grãos, vamos queimar os grãos. Aqui, ó, 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 ó. Aqui, ó, 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 ó. De prima. De prima. Ah, para você que a única parte desse jogo é a gente colocar uma ideia aqui. Sinceramente. Você tá jogando sozinha, isso que a gente tinha largado. A parte legal é ficar trocando ideia jogando isso aqui. Sozinha eu não zerava, confesso. Ainda bem que vocês estão aguentando essa dor comigo. É, mas é escovo que ele... Caiu feio, hein, amigo? É, deixa eu equipar a tocha, enfim... Deixa eu jogar a tocha! Eu vou morrer nessa caceta, porque eu não consigo jogar a tocha. Irmão, vamos vir em mim! Cabum, doçura! Deixa o chuba se virar lá, o cara é veterano. Tô ocupado aqui no meu rolê. Sai daí, ovelha! Sai daí, ovelha! Não! Não vamos nos descuidar! Tá se divertindo aí, ovelha. Se você morrer, eu vou zoar, hein? Não vamos nos descuidar! Onde mais? Onde mais? Onde mais? Onde mais? Onde mais? Não tem por que eu venho nessas missões, é uma perda de tempo do caralho Agora é a melhor pro final né velho, agora é a melhor, vamos lá Aguarde e confira, porque a gente vai falar com ele, ele, o famoso O cara que, ele praticamente introduziu você a ordem dos assassinos do jogo O cara, o próprio Bassin, exatamente ele O Bassin da galera, o Bassin da galera, estamos aguardando, ele disse, atenção, atenção Atenção a todos aqui, ele disse que ia fazer o reconhecimento da área pra ver o que tem lá Então eu espero muita coisa quando chegar lá, é óbvio, porque vai ter feito muita coisa Relaxa Vamos ver É óbvio, tem uns caras armados ali hein Eivor, e ai? Ai ai, bom demais Ah lá ta ele velho, ele já ta aqui ó, posicionado numa tirolesa, porque ele é um assassino né velho, vai pro lado dessa tirolesa O Bassin, ó O Bassin, óbvio, óbvio, óbvio O Bassin, óbvio, 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 óbvio O Bassin matou o cara? Uma salva de palmas, por favor, uma salva de palmas, uma salva de palmas Uma salva de palmas ao assassino mestre do Assassin's Creed Valhalla, puta que pai, esse cara é um exemplo, esse cara é um exemplo, ele morreu de tédio, ele morreu de tédio, como a gente estabeleceu aqui, ai fala ai o corvo O que você descobriu? Briggwart está lotado de guardas, reforçada pelo rio, dizem que dois dos melhores homens da Fouca estão cuidando de tudo, devemos matar esses líderes e queimar os barcos, e apavorados seus homens não terão condições de se juntarem a Fouca, e Avor tem guardas ali, o medo leva os homens a pensarem em si, um bom plano Ai deuses Preciso tomar cuidado O que será isso? Entra ai porra É, algum barco se queimou sozinho, porque eu queimi não Aprende ai Bassin, quem sabe um dia se fica bom que nem eu O que se passa? Onde está? Onde está? Onde está? Quem sabe um dia se vira 10% do assassino que eu sou Melhor que ficar de olhos abertos O cara é um mestre assassino, você acha que o mestre assassino precisa se esconder? Melhor que ele é um mestre assassino cara, vamos continuar os métodos do cara O que é agora? Só quem é mestre que pode julgar ele Olha lá, o cara não vê que ele está ali O cara nem suspeita Acho que aqui está suave, tá vindo mais um cara ali Porra Vai ser tudo nesse feiro aqui, mano, para de vir gente Certamente estou invisível Vai ser tudo nesse feiro aqui, mano, vambora Mais alguém? Ou eu posso sair daqui agora? Aqui está suave, porra Baixa Ai que susto, filho da puta Caralho, o cara aparece do nada aqui, mano É realmente o mestre assassino, não tem como não O mestre assassino está acendendo O mestre assassino está acendendo A flecha do nada caiu os 90 graus, mas funcionou, foda-se Esse aqui não pegou fogo, calma Não sei se pegou porque eu não estou vendo Vou confiar que sim O mestre assassino está acendendo Ou não Pera aí Tem uma flecha flamejante Eita, pera aí Da minha mão Essa fumaça me fodeu Eu devia ter trocado de trás primeiro Eita, pera aí Eita, pera aí Eita, pera aí Vê se as ações não vão mais navegar De fato Lugar embaixo de mim O comandante na fortaleza A fortaleza A fortaleza Aqui? Se eu descer aqui o cara vai me ver YOLO Cara, o bacia é muito profissional Estão fazendo uma tempestade Surpresa, velho Manda um balacir da queimar o bar Quem vai ver ele andando com uma tocha no meio da rua? Eu acho que não também O cara é bom demais Puta que pariu Fez muito barulho a parada Ai, parei, 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 parei Parei Estou parado Estou parado Em teoria temos um comandante aqui, né? Tem um cara aqui, né? Acho que é vigilante Não Não Eu acho que é aqui, né? A única parte que parece uma fortaleza é aqui Tipo, esse cara aqui, ó Parece encrenque Parece Parece Vou passar pela beirolinha aqui Não tá me vendo Como que você me viu, velho? O cara nem tinha linha de visão pra mim Aí é foda, né? Aí acabou toda a minha play Acabou toda a minha play O boss já foi embora, pelo visto Caralho, ele falou nele! Fala dele O cara gritou e desapareceu O que foi isso? Subi Mano, esse jogo é muito bem feito Caros homens de Westings Para fazer as facções da investida dos tacacais da Dez Eu criei um plano para destocar o óleo Derramar óleo de cima da nossa ponte Desendiar as suas almas por toda a eternidade Vamos combater hell com o inferno Fogo e enxofre dando o salvar Assinado comandante da guarnição de Brigworth Eu achei que nosso plano era destruir as correntes do lugar Mas... Aparentemente ninguém liga para isso Você vai lá embaixo, foi o negócio que tem lá O que é isso? O que é isso? É enterrada, preciso chegar ao outro lado Cobras Reúna-se com os seus aliados Vamos lá Reúna-se com os seus aliados Vamos lá, veja o que meus aliados fizeram sem a minha presença Assim que eu puder dar um flash travel Assim que eu puder dar um flash travel O que vocês apostariam que meus aliados fizeram na minha ausência, gente? Vamos lá Posso dar flash travel agora o jogo? Não tem ninguém a tocar de mim, velho Isso aqui a gente está fazendo para quebrar os suprimentos do circo Ai minhas costas Isso aqui é para a gente acabar com os suprimentos do circo Que a gente vai fazer Eu não consigo dar flash travel, cara Eu não consigo dar flash travel, cara Será que eu estava em área restrita? Sei lá A minha ideia é do Bassinho lá caçar ela Ia ser tão mais legal Ia ser tão mais legal Mas enfim, né Infelizmente o Ubisoft não me contrata para trabalhar para isso Não consigo descrapar Aisem 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 Vamos para o pé de pano. Vamos ver o que nos aguarda nessa empreitada agora. Vocês acham que o Sigurd está vivo no jogo ainda? Sem um bracinho? Ele vai sacrificar? É o Oswaldo? Ah, não é o Oswaldo não, acho que era o Oswaldo. Romuald, mas que surpresa, bem-vindo. Sim, se faz alguma diferença até eu me surpreendi. Mas se não posso ser conde, ao menos posso honrar meu pai agindo como um. Meu Lord enviou a você os melhores arqueiros de Lincolnshire. E cá estou para liderá-los. Ótimo. A morte choverá em nossos inimigos hoje. Bom trabalho, Romuald. Prepare-se. Esse velho eu lembro também. Birstan, estou feliz em rever você. Como está a sua família? Alfida mantém minha casa e meu coração em ordem. Ela até enfeitiçou aquele velhaco do Adred. Alguém te achou a sua crush lá velho. Ouço histórias de um homem cheio de surtos que arranja brigas em tabernas. Temos que ter esperança. É só o que nos resta. Sinto muito pelos seus problemas, mas agradeço a ajuda. Eu trouxe para você um ariete de construção inigualável. Os portões deles não resistirão contra ele. É sem dúvida um belo presente. Farei bom proveito dele. Não vou ousar velho. Eu vou entrar sozinho. Eu vou nem pedir que você resista. E alguma vez lutei de outro jeito? Eu vou entrar que nem um louco. Eu só não estou vendo o Oswaldo aqui. O Oswaldo não veio me ajudar. É isso mesmo? Quem é você? Ah, é a menina lá. O Oswaldo não veio me ajudar, gente. Vocês acreditam nisso? Tudo que eu fiz por ele, ele não veio me ajudar, velho. É foda, viu? Você sabe operar o caos. Os homens da Fuca estão correndo atrás do próprio rabo, sem saber onde você irá atacar. Porchester, não tem suprimentos nem tropas para te segurar agora. E você ganhou tempo para seus aliados chegarem. Muitos vieram, dentre eles até o bispo aqui. Como prometi. Sendo o adião da palavra de Deus, seria falta de modos se eu não cumprisse a minha. Bom, se a conversa já acabou, temos sangue a derramar. Da superfície? Ah, não. Ah, não. Então meus homens e eu partiremos para encontrá-los. Seremos uma pedra no sapato deles para ganhar tempo. Podemos começar a investida imediatamente. Ou talvez você queira falar com seus aliados, se ainda não fez isso. Palavras calorosas aliviam o frio do medo de batalha. Ah, deixa eu falar com o povo, vai. Volte quando estiver pronta. Deixa eu falar com o povo ali rapidinho. Você tem que buscar uma ideia rápida. Papinho cabeça. Sabe o que é papinho cabeça? A gente precisa fazer merda. Eu não falei aqui ainda. Vocês. Deixa eu buscar uma ideia aqui. E assim a violência gera violência. Olho por olho, como diz o bom livro. Mas logo todos estaremos cegos. Oh, cara chato. Não, exatamente. Quem der o último golpe ainda vai ter um olho sobrando. Exatamente. Em terra de cego, quem tem um olho é chamado de Luz Guia. Esse seu tomo sagrado aí tem sempre uma frase para tudo? Eivor, me perdoe. Eu já matei muita gente do meu próprio povo. Não consigo matar outros. Preciso voltar a Londra. E você, Erk? Bem se sente assim? Alguém tem que ficar de olho nele na cidade grande. Ou eles só se colocariam em perigo até morrer. Tomamos esse acampamento juntos. Não exijo mais de vocês. Meu Deus. Voltem para casa. Que nossa amizade seja um farol para os nossos companheiros. Olha lá os seus frouxos. Ah, vai se foder, mano. Rezarei pela sua segurança. Esse papinho de olho é meu povo. Dois inúteis. É, os outros dois acabaram de me abandonar ali. Então não sei se são não, mano. Não tem mais ninguém aqui, né? Eu acho. Tem alguém aqui em cima, mano. Eu acho que se fosse não. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. É, eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada de eu morrer. Então esse é o meu povo. Não tenho mais nada. Não tenho mais nada de eu morrer. Deixa eu ser idiota Já falei com todo mundo Vocês eu já falei aqui Então foda-se, vambora Ah, eu tô triste, mano Oswaldo não veio me ajudar Vamos marchar Quando o sol se por hoje Sigurd vai estar de volta conosco E a cabeça da Fulk estará em uma estaca Então é hora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, isso é verdade. Venha, pegue o seu irmão se conseguir. Estarei esperando com ele. Se quiser nos achar, basta ir em direção aos gritos dele. Ok. Funke! Heitor, lute comigo! Mesma vibe aí, velho. Mesma vibe. O que terão os escaldos a dizer sobre o que vamos fazer? Eles dirão que causamos um massacre tão feroz que deixou até Odin se remexendo no trono para olhar. Eles dirão que corpos escureceram os céus pelo que restou dos ações. Tem 10 pessoas aí, velho. Então levantem suas espadas comigo, irmãos e irmãs. Pois hoje é o dia em que gravaremos novos nomes nas lendas. Meu Deus do céu. Fiquei com medo agora, hein. Estou indo, meu irmão. Fiquei com medo desse jogo aqui agora, velho. Finalmente posso jogar em pai, sozinho. É pedir muito nele, é muito caro fazer isso. Tantas batalhas e tão poucas cicatrizes passam. Qual é o seu segredo? Ele não faz nada, é o seu segredo. As estratégias mais simples são as melhores. Aprende com o pai, como fazer um circo aí, ó. Aprende com o pai. Ih. Falei. Eu falei, amigo. Sempre dá pra escalar. Agora não deu. F***! Para de me seguir, por favor. Estou trabalhando aqui, velho. Em frente dos voos! Sua covardia me traz! Outra paliçada! Temos que derrubá-la! Os corpos vão rasgar a carne de vocês! Ah, deve soltar isso. Deve soltar o portão. É pra escalar pelo portão? Não te dá, né? Olho! Olho, mas eu não estou fritando nada. Boa tarde. Boa tarde! Tente! Sim! C meta aí! E comigo? Bem vẫn. Certa aí. Tamia nouder. Serco pra mim é uma porra! Essa foi pra mim a loucura, vambora Agora empolguei, agora empolguei Sai na frente Deixa eu pular, pelo amor de Deus Cai duro, eu fiquei preso Fiquei preso Era só pular ali Agora eu bruxei total Eu tava muito empolgado Agora eu fiquei triste Como assim a cancinha completa? Não tem nada mais de cancinha não, vambora Se você pega todos ali, ela não vai mudar nada Tomada 2 Tomada 2, agora vai Opa, é aqui mesmo Ai, caralho Eu achei que saquei uma vez Agora tenho dúvidas Deixa eu pegar o bagulho aqui Não podem nos deter Beleza Ai, tem outro negócio de fogo aqui Não serve Corra aí, jo, corra Deixa eu pegar o bagulho aqui Pega, desgraça O que tem a gente do meu exército aqui dentro Acabei de cobrar É um ser tão ilusionário e mal feito Que não dá nem graça o que fazer Temos que lutar, eu acredito que sim mesmo Realmente, vou ter que lutar muito pra chegar lá Nossa, como eu tenho que lutar pra chegar lá Nossa, muita luta É muita luta pra chegar lá Taí, vou Foda A língua A língua A língua As na língua As ações, bexigas broxas, não são vários pro aço nórdico Seca, deve estar perto Subam as escadas Que escada? O Bassin teleportou aqui pra cima, moloco? Como que esse cara tá ali, velho? O cara teleportou, mas não. Se ele usasse metade dos poderes dele era tipo salsicha, se ele utilizasse 2% do poder dele o mundo acabava. A pose do rapaz. Faça as apostas, Sigurd está vivo ou está morto? Sigurd esteve aqui, mas não está mais. Não está mais. Pra onde a Fouke o levou? Ai, velho. Pra onde? É sangue do Sigurd? Não é ou não? Vem comigo, mano. Vem comigo, mano. Ela não está te ouvindo não, retardado. Deixa aí comigo. Posso te ajudar, amigo? Vai lá com a sua o que fazer, vai. Armadilha em 3, 2, 1. Segurd foi de Americanas, amigos. Eu fiz tudo o que pude para ajudar ele, Eivor. O resto é com você. Não! Não! Assim, você pode deixar alguém cuidar dele e ir atrás dela também. Irmão, irmão. Estou aqui por você. Estou com você. Eu fico com ele, vá cuidar da Fouke. Cara, eu ia falar a gente ao contrário. Deixa comigo que você vai lá. Você é um assassino, cara. Meu Deus, mano. Está dando mole aí. Você tem medo de mim, Fouke? Como um rato no escuro? Todos estamos no escuro, Eivor. É a busca pela luz que nos deixa mais perto dos deuses. Me poupe das suas asneiras. A morte é a nossa língua. Você luta sob a bandeira da ignorância, Eivor. Eu poderia abrir essa cortina. Deixar você vislumbrar o que existe além. Não preciso de nada de você. Porra, eu vi... Estamos de boa fight classicona, então. Isso acaba, Raquel. Uma pena, matar alguém com tanto potencial. Cadê suas palavras bonitas agora, Alazina? Se não vai abrir seus olhos para Deus, eu vou te encerrar nas trevas. Então... Você sabe lutar, afinal. Você está interferindo em coisas que não conseguem. É mesmo? Você sabe que tem uma tocha infinita, né? Para te achar é rapidinho. O que parece isso? Certo. Não, não, não. Vem. Dá um veneno aí, otária. Mente seca e olhos secos. Está com medo, Fugue? Minha causa é maior do que a sua compreensão. Minhas intenções são além da sua compreensão. É o Flash Reverso. Minha espada brilha também, minha filha. Minha espada brilha também, não sei se você sabe, mas ok. Você tem poderes. Talvez mais do que imagina. Chega de palavras, língua de cobra. Até quando ofereço a verdade, você a rejeita. E aí? Você tem poderes. Talvez mais do que imagina. Chega de palavras, língua de cobra. Você não sabe o quanto se parece consigo. Chora mais... Não lhe desperta curiosidade, Eivor? Tudo o que eu descobri? Não. Cada palavra sua é uma loucura. Sigurd é um ancião. Arconte, Nephlin, isso. Chame ele do que quiser. Ele foi renascido. Ele é meu irmão e meu iau. E você tem uma cabeça doente? Ele é tudo o que nós devíamos almejar ser. Inúteis? Fulker! Te condeno a hell! Fulker! Você não vai fugir pra sempre! Cara, que tão me sentindo a jogação de Creed III agora, velho. Caçando Charles Lee. Charles Lee! Ninguém encosta nela. Ela é minha. Você chegou tarde, Eivor. Eu abri a mente do seu irmão para a verdade. Essa é a minha vitória. E você irá comigo para tudo! Que isso, minha filha? Não, você não vai usar isso como arma. Meu Deus do céu. Simplesmente... Andou toda torta. Ah, mas... Você pode ferir minha casa, mas minha obra viverá eternamente. Meu Deus, você tá torta aí, velho. Respeita, caralho. Eu preciso pegar suas costas para pegar outro ponto fraco aí. Eu quero terminar com um estilo, sabe? Vai pra lá rapidinho. Cadê meu ataque de oportunidade? Desiste? Patética! Últimas palavras? 3,000 minutos! Tá dando crime zumbi agora. Caralho! Caralho! Tem que finalizar a boneca, né? Aí, ó. Eu aí, ó. Isso que eu queria fazer. Eu não consigo. O que é esse cara? Cara, o Odin é um Jedi, mano. Ela salvou seu irmão. Animais nós somos. Cuspe e vômito. Merda eterna. Mas Sigurd é muito mais. Eu dei a ele essa compreensão. Essa dádiva. Você fez ele sofrer! Sim! Para forçar ele. Todo esse poder. Todo esse potencial aprisionado. Um Deus, combinado em uma prisão de ossos. A dor era necessária. Para libertá-lo. Veja sua beleza terrível! A beleza de ti. Ela fazia um grande trabalho. A maior façanha da raça humana. Agora você, Ivor, terá de levar isso adiante. Eu posso caminhar. Me deixe caminhar. Eu posso caminhar. Eu posso caminhar. Eu posso caminhar. como um debulhador em um campo de trigo. Feroz. O que ela fez com você? Ivor! Nós os atrasamos o máximo possível. Os reforços de Winchester chegaram. Levem Sigurd para um barco. Vou segurar eles até que estejam longe. Lute bem, Ivor. Encontre-nos no assentamento quando puder. Arqueiros! As muralhas! Vamos ver se esses arqueiros foram comprometidos. Não. Oxi! O que é isso? Gente! Estão trocando no meio de cinco, maluco! νηigens não para uma amarela! Boa! Calma! Não! Nem que entreran! Não há dinheiro! Não há concentração! Não há concentração! Não vá se descuidar agora! Jamais! Amelie se está abalando. É o último desforço. Agora! Expulsem eles! Agora ainda vai! Ainda foi. Ainda! 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 Não existem agora, homem! Por mim e pela tronha! São Paulo! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Tem a impressão que a galera fez isso aqui, eles nunca viram um jogo de batalha... Eles nunca viram um jogo de batalha na vida deles, eu acho... Nunca haveram um filme de batalha, gente, os reforços chegaram, tela preta, você está no meio da batalha, não aconteceu nada, não tem exército se encontrando, tem aquela parede de escudo se chocando, parece que eles nunca viram uma batalha verdadeira, é triste. Acabamos com todos eles? Nós fizemos eles recuarem por hora, mas sem o exército de Guthro, não temos pessoal para segurar este forte, mas encontramos o Cigar, isso é o que importa. A minha meia dúzia de gente aí, que exército, que exército nós temos, seis mendigos da rua que a gente achou ali para lutar. Guthro se precipitou ao te julgar, Eivor, você está à altura dos melhores líderes. Vá até seu irmão, palavras de uma pessoa querida vão curá-lo mais rápido que remédios, eu cuido das coisas aqui. O que é remédio? Que os deuses liguem, Uba, até a próxima vez. Nada, quando a gente começou o combate já estava assim, João. Pela quantidade de gente que tem aqui, a quantidade de gente que sobrou, eu diria que a gente não perdeu ninguém, na verdade. Mano, sabe o que é pior? Parece que ela não me deu, ah não, ela me deu uma dica assim, essa aqui acho. Ou o instrumento é ela, né? É. Qual que é o bilhete? Sua natureza independente me enerva mais uma vez. Apesar de todo o seu espírito e inspiração, você ainda recebe ordens minhas e não deve me desobedecer. Neste momento, você é minha tenente, mais importante, porém lembre-se do seu lugar. Isso aí. Ih, tem pontos de habilidade aí, peraí. Onde que é o negócio do carinha? Nossa, agora vai dar uma merda federal, fica vendo. Vai dar uma merda federal agora, só agora, vai dar uma merda assim. Sabe aquela merda que o cara não consegue nem chegar no banheiro e quando ele chega explode tudo e se tiver aquela barra de deficiente o cara cola no teto? Vai dar uma merda federal num nível agora, nossa. Só, 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 só espera, só espera. Vai dar uma merda, velho. Meu chapéu, vai dar muita merda isso aqui. Não, eu tô nem dizendo que vai dar merda no sentido de que vai ser um plot twist bom. Vai ser um plot twist ruim. Eu já tô esperando isso há muito tempo. Mas eu vou deixar pra comentar depois. Mas vai dar muita merda, vai ser assim, ó, 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 ó. Uma bosta. Tô até esperando já, velho. O cara chega no acampamento, vê que a gente fez tudo. Nossa, fica vendo, fica vendo. Fica vendo. Aguarde e confira. Que chifre, eu não peguei ela? Oxe, as ideias, mano. Não é verdade. É verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Que chifre. não teve pressa para me achar foi para isso para você ter mais tempo no meu trono eu só fiz o que você sabia eu sabia e não foi o que aconteceu meu Deus me pode te contar a ela conta minha esposa e entregue a mim de presente pelo seu clã para aplacar minha ambição sem sem dúvida será ela falar a verdade o que aquela bruxa foi o que fez com você você não poderia nem sequer imaginar aquilo que eu vi o que eu descobri meu Deus filho divino é o que sou o senhor da guerra o mártir romano sei quem sou sei do meu destino e você não vai me impedir e eu falei que ia ser ruim né eu falei eu avisei vocês eu não perdão eu estou exausto meu Deus cansado desse dia e tudo que se passou eu preciso de ar e a nossa cá mãozinha é melhor não muito cedo para dar as piadas assim desde que voltou eu poderia falar com ele acalmar a mente eu estava fazendo isso agora você viu que funcionou bem para caralho posso tentar a gente é o bacinho ali ó ninguém viu ele ali né mas ele tá ali ó viram ele mas ele vai zoando cara 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 eu acho que não vai mudar é porra nenhuma tanta escolha que a gente já deve nessa campanha aqui não mudou quase nada e também se pegar final ruim não vou jogar tudo de novo né se foda eu vou te enviar velho o jogo é a história dele é mal feito pra caralho conforme vocês já viram mil vezes porque que a história é mal feita e já dei várias contrapontos de como melhorar alguns pontos também ele foi lá no túmulo do deck é o túmulo do deck ali não é no cemitério ele deve estar sombrio é ele tá frio calculista agora o que está fazendo aqui eu estava te procurando não é ele morreu porque ele é um idiota então ele foi um túmulo minha honra não requer defesa ela é sólida imaculável eu ofereci uma saída a ele não fale mais do passado ele se foi a um abismo tão profundo quanto a morte entre o antes eo agora eu fui testado em uma prova de sangue e fogo e em meio à agonia eu renasci você pode me achar inferior a antes mas isso é falso eu estou maior do que era a minha mente é um manancial de profecias visões que me dizem quem sou de verdade e com isso estou grato pelo meu sofrimento e idiota dois eu quero entender mas tudo isso tudo o que você diz faz pouco sentido o baça enviou essas coisas em mim foi o que também apesar de ser cruel ela dizia a verdade eu sou mais do que o homem que era mais do que esse pau manco que está na frente de você você precisa olhar bem mais fundo para enxergar o que eles viram em mim você vê meu eu maior não eu não sei o que isso significa veja este é o rosto de um deus eu só vejo meu irmão meu maior amigo de volta ao lugar onde ele é amado e valorizado onde é o seu lugar você é gentil mas o passado sombreia sua visão e este lugar eu não posso mais ver termo que nossos caminhos há muito divergiram vá eu quero ficar sozinho volte ao meu banquete beba por mim celebre por dias a fio em meu nome meu deus do céu ai cara ai ai muito bom o desenvolvimento do personagem do cara é realmente uma coisa incrível essa tela preta aqui é a melhor parte do jogo que boa nova eu brinco maureira dela está louco fala ai vida e nem foi me ajudar esse corno obrigado por ser auxílio e você me ajudou a dizer adeus ao meu pai e achar o lugar neste mundo não é muito mas você vai achar um pequeno sinal da minha gratidão junto dessa carta esse machado pertenceu ao meu pai e ficará melhor nas suas mãos do que nas minhas não era uma lança que ele tinha velho o cara falou que era uma lança tá mentindo pra mim hein e aí randy ficou sabendo que seu marido chegou aí bom dia o que aconteceu ontem você e o sigurd sumiram durante o banquete e quando ele voltou foi direto para o nosso quarto sem dizer uma palavra conversamos um pouco perguntei muitas coisas mas recebi poucas respostas queria poder dizer mais o sigurd quer me culpar por todos os contratempos que o atingiram mas não me dá nenhum crédito pelo resgate dele eu não entendo pelo menos ele fala com você comigo é um silêncio total então e agora? isso é por sussex reduzimos o lugar a cinzas para salvar um homem mas ele nem chega perto de ser quem procurávamos é mesmo ai ai o novo território está disponível para aliança meus amigas ainda estamos nessa quero ver o mapa da aliança ai deus ainda tem 3 lugares velho na moral na moral né velho na moral depois disso tudo que eu passei ainda tenho que fazer 3 casas de família e eu achando que estava perto do final ainda vamos para cá foda-se sei lá o Hytan recebeu uma mensagem de Winchester de uma pessoa assinando como pobre soldado de cristo seu aliado oculto muito interessante mais alvos suponho sim e o que você acha? será que é uma armadilha? como fortaleza saxã no oeste Winchester não vai receber você muito bem mas nada que você não consiga resolver se for chega discretamente putz né você perdeu uma parte incrível do jogo não vou nem te contar para não te cagar deixa você assistir depois vou partir para Winchester a carta me pedia para encontrar um homem de branco em uma casa de deus e então recitar essa frase vindo a soberba virá também a desonra mas com os humildes está a sabedoria uma passagem do livro sagrado deles acho interessante vá com cuidado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí